Você está no canal Ônibus em Trânsito, o canal que apresenta sempre as maiores e melhores oportunidades em ônibus à venda no Brasil. Temos aí um exemplar belíssimo. Trata-se de um Buscar panorâmico, dobro-decker, ano e modelo 2001. Veículo equipado com chassis Scania K124 e B, 360 cavalos, 8x2. Veículo operando somente no turismo. Carro em excepcional estado de conservação. Lembrando, ele é ano e modelo 2001, com bomba injetora. Carro de excelente qualidade, pintura, funilaria, perfeito, sem detalhes. E olha só, todos os pneus são novos, das marcas Michelin e Pirelli. Equipado, inclusive, com lanternas de LED, ar-condicionado, termo King, sistema revisado e funcionando perfeitamente. Olha o detalhe da originalidade e qualidade do carro, pessoal. Realmente uma oportunidade incrível. Scania 124 de 360 cavalos, todinho revisado. Correias, líquidos, sistemas, todos funcionando 100%. E temos aí o interior. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui na parte inferior, pessoal, são 14 poltronas semi-leito. Todo revestimento impecável. Conta com apoio para as pernas. Um veículo em excepcional estado de conservação. Conta ainda com tela para exibição de filmes e DVD. Aí está mais um detalhe da iluminação em LED no interior aí do carro, pessoal. No teto, realmente o veículo impecável. Tudo funcionando 100%. Aí o detalhe dá o acesso à parte superior do veículo. E aí temos a escada de acesso, tudo original buscar. Tudo sem detalhes. Tudo 100%. E agora sim, nós temos a parte superior, ou melhor dizendo, o piso superior do veículo. Lembrando, o sistema de ar-condicionado é Thermo King. O mesmo foi feito à revisão recente e está gelando perfeitamente. Aí em cima temos 42 lugares. Excelente acabamento. Poltronas semi-leito, todas equipadas com apoio para as pernas. Geladeira elétrica e conservadora. Tomadas para carregamento de celular em todas as poltronas. Aí está o detalhe, pessoal. Olha só a qualidade desse acabamento e também o conforto dessas poltronas semi-leito, pessoal. Aí temos uma visão do salão de passageiros. Lá no final encontra-se o sanitário. Daí a visão do passageiro que vai na primeira poltrona no piso superior. E aí temos o sanitário, meus amigos. Tudo 100% funcional. Exatamente. Todos os sistemas operando perfeitamente. Já é o sistema de sanitário ecológico. Temos aí o reservatório do sanitário. E aí sim, pessoal. Temos a conservadora. E o painel de instrumentos da Scania. Câmbio é o Comfort Shift de sete marchas. Todo revisado. Olha a qualidade, meu amigo. Dá uma olhadinha na conservação e originalidade de todo o conjunto. Conta ainda com as câmeras de monitoramento internas. Todos os botões. Todos os instrumentos do painel. Luzes espia. Realmente o contexto geral de um veículo 100%. E o investimento são 245 mil reais. Carro de procedência. Documentação toda em dia. Recibo em branco. Detalhe. No documento são 59 lugares, pessoal. Converse com o seu Irlã. Ele está lá na região de Venda Nova. Próximo aí à capital mineira Belo Horizonte. Converse com ele. Ele aceita, inclusive, propostas. E não se esqueça. Comente que viu através do nosso canal Ônibus em Trânsito. O canal que sempre apresenta para vocês as melhores oportunidades. O meu muito obrigado, um abraço, inscreva-se no canal e sempre você estará acompanhando oportunidades como esta aqui.